Música Muito bom dia amigo internauta, bom dia a você, ligadinho na Imagem TV, chegando pra você nesta manhã de quinta-feira, 25 de fevereiro, mais uma edição do programa Na Boca do Povo. Agradecendo você que participa com a gente, você que acompanha o nosso trabalho aqui em cada cantinho de Lages, em cada cantinho do estado de Santa Catarina, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, onde a rede chamada internet nos permite chegar. A partir de agora, eu te convido a fazer parte do programa Na Boca do Povo, participando com a gente, mandando aí suas fotos, seus vídeos, através do nosso WhatsApp 84188692 e também pelo Facebook e direto aí na página da Imagem TV na internet. Então, a partir de agora, eu te convido, venha fazer parte, venha ser aí o nosso repórter também, o pessoal tem mandado fotos, tem mandado algumas reivindicações e a gente sempre destacando aqui. Então, tá valendo, pode ficar à vontade, a partir de agora, está aí na sua tela aí, o WhatsApp, o nosso telefone aí, 84188692. Então, vamos lá, falar um pouquinho aqui do nosso Internacional. O Internacional, ontem, fez uma boa partida, empatou aí 2x2 com a equipe do João Inville, considerando que o João Inville é uma das equipes, das grandes equipes do futebol catarinense, não vem numa boa fase, está aí mal das pernas no campeonato catarinense, mas não seria um resultado tão ruim assim, se o João Inville ainda fosse o poderoso Jack do Campeonato Brasileiro da Série B e que teve ano passado na Série A. Mas esse João Inville que está aí, cabia uma sacola, hein? Cabia uma sacola. Valdo Bacabal, parabéns, hein, Valdo Bacabal. Melhor, melhor zagueiro do João Inville ontem foi você. Assim que o Bacabal, Bacabal, assim que o Bacabal perdeu o gol, o João Inville foi lá, recuperou a bola e foi lá e fez o seu gol de empate. Parece que estava um placar elástico. Valdo Bacabal fez ali uma bonita jogada, seria um belíssimo gol, mas tinha condições de tocar a bola ali para o meio da área e o Internacional fazer o terceiro e sossegar. Matar ali não deu, né, porque o Valdo Bacabal ontem não estava nos seus melhores dias. Mas aí considerando o cenário, hoje o Internacional em terceiro na tabela do campeonato catarinense, com 12 pontos, atrás aí de duas forças do futebol catarinense, Criciúma e Chapecoense, Chapecoense imbatível, imbatível, já garante aí, com certeza na próxima rodada já está garantindo o turno, o título do turno e aí depois vem o retorno e vamos ver o que acontece. Aí tem que manter, tem que manter a boa fase aí o Internacional, tem que buscar, buscar pontuar melhor em casa, tem que fazer melhor o dever de casa. porque ontem tinha totais condições de vencer a partida, assim como tinha condições de vencer Guarani e Camboriú aqui em Lages. Então, seis pontos que deixaram de ser somados em casa. Aí com esses seis pontos teria 18, estaria apenas um ponto atrás do líder. Mas vamos ver o lado bom da coisa. O Internacional fazendo uma belíssima campanha, foi muito bem na partida de ontem e, infelizmente, o Valdo Bacabal ontem estava jogando de zagueiro para o Jack. Mas aquela defesa do Joinville, hein? Se eu não tivesse problema de coluna, até eu dava conta daquela defesa. Goleiro Neto Volpi, goleiro do Internacional, belíssima partida, mais uma vez, né? Grande goleiro do Inter. Não teve culpa ali nos gols, né? O pessoal lá em casa, a gente acompanhando, acompanhando pela TV, o pessoal disse que ele estava muito adiantado no segundo gol. Mas também, ele não esperava que o pessoal fosse dar aquela bobeira, né? Michel Schmoller, grande jogador, hein? Belíssima partida, a gente acompanhando pela TV. Porque lá no estádio você é muito rápido o lance e você não tem replay, não consegue ter uma visão melhor da atuação. Mas ali, quando você vê o replay, quando você vê os passes do camarada, né? Michel Schmoller sabe jogar bola, hein? Sabe jogar bola. Mas, de qualquer forma, está de parabéns. Já com a propagandia da Semasa na camiseta. Mas, tá bom. Olha, vem aí mais um tema, a gente tem abordado aqui com os nossos convidados. Mais um tema que requer aí muito cuidado, que vai gerar mais uma polêmica lá na nossa Câmara de Vereadores. A redução do número de vereadores vai para discussão até aí, até o mês de abril. Mês de abril, para pegarem todas as assinaturas e darem entrada na casa. Falta apenas uma. Hoje, já tem aí, já tem assinatura quase que suficiente para entrar o projeto e ir para a análise das comissões. E alguns vereadores se posicionaram. Inclusive, a gente vai estar aqui trazendo para você, amigo internauta. O pessoal sempre pergunta, né? Como está? Para que lado vai? E a gente traz, às vezes, algumas informações a respeito disso. Isso porque é o nosso papel aqui. Mas, olha só. Essa informação que a gente traz também está lá no portal de informações do CL+, também fazendo destaque a isso. Conversamos aqui com o vereador João Maria Chagas, que disse que vota pela manutenção das 19 cadeiras. Hoje, 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 Lages tem aí 19 legisladores. A legislatura de 2009 a 2012 foram com 12 vereadores. E aí, cada um faz a sua avaliação. E, então, vamos ao destaque da matéria aqui. O vereadores que pedem a redução do número de cadeiras no legislativo lagiano precisam correr contra o tempo. Eles têm, até o início do mês de abril, 180 dias antes das eleições municipais, para aprovar, colocar em pauta o pedido de emenda à lei orgânica municipal, que pede a redução de 19 para 13 legisladores na Câmara de Lages. A quantidade na atual legislatura, de 2013 a 2016, é de 19 vereadores. Até a legislatura anterior, que encerrou em 2012, apenas 12 compunham a casa. Mas o número foi ampliado por emenda aprovada naquele ano. De acordo com o vereador Márcio Machado, do PR, esta é a segunda vez que é dada entrada em um pedido de redução. O primeiro foi em 2013 e foi arquivado nas comissões da Câmara. Inicialmente, a ideia era voltar para 12 representantes. Mas agora a iniciativa visa ter 13 vereadores na próxima legislatura, que vai de 2017 a 2020. Márcios, assim como Aidaofer, do PSD, que é contra também o número de legisladores, desde quando foi proposto o aumento de cadeiras em 2011. O pessoal lembra aí, foi polêmico também essa votação. O vereador Márcio Machado, desde o início, defendendo a manutenção das 12 cadeiras. E aí, depois que deu toda aquela coleta de assinaturas por parte de algumas instituições, o pessoal aí, entidades de classe, tomando a frente também em algumas ações, que acabou não dando em nada, mas o pessoal se manifestando. O vereador Márcio Machado, desde o início, defendia 12 vereadores. Depois, a vereadora Aida também entrou nessa e começou a brigar para que fosse 12. Além disso, um vereador não representa só um bairro. Se fosse para representar um bairro, então teríamos que ter 63 vereadores. Um vereador representa toda a cidade, afirma a vereadora Aida. Concordo, e é isso que eu sempre comento aqui. Então, se fosse assim, cada bairro teria que ter um vereador. Então, nem seria 63, seria mais, teria aí praticamente 70 vereadores para cada bairro ter o seu. Então, realmente, essa questão não cola por aí. Não cola, mas tem razão aí, a vereadora, eu também concordo e sempre falo que sou contra essa questão de vereador do bairro. Esse aqui é daqui, esse aqui é dali. É para colaborar, vamos defender toda a cidade. E muitos têm feito isso. Segundo Márcio, no ano passado, ele conseguiu coletar cinco assinaturas de apoio ao pedido. Nesta semana, ele recebeu o apoio do atual presidente da Câmara, o vereador Tiago Oliveira, do PMDB. Agora, falta apenas mais uma assinatura para que o pedido seja levado para análise das comissões. Apoio. Márcio acredita que nos próximos dias pode receber também o apoio de Adilson Apolinário do PROS, que já demonstrou simpatia. Apesar de garantir ainda não ter opinião formada, Apolinário admite que apoia a redução. Ele pondera que com menos vereadores diminui o custo do legislativo, mas enfraquece a democracia. Nem 12 e nem 19. Eu penso que 15 é um número perfeito. 13 eu acho muito baixo. A representatividade argumenta o vereador Adilson Apolinário. O presidente da casa, o vereador Tiago Oliveira, foi procurado pela reportagem nesta terça-feira e quarta, e não retornou às ligações. Isso a reportagem do portal CL+, que o pessoal do Correio Lajeano estiveram lá e não conseguiram conversar com ele. Mas já se sabe que assinou. Então, quem é a favor? Quem já assinou? Vereadores que já assinaram o pedido. O vereador Márcio Machado, do PR. O vereador Eloy Bassin, do PROS. A vereadora Aida Offer, do PSD. É PSD, minha gente. Gerson dos Santos, que não é mais PMDB, mas beleza. E o pastor Oswaldinei Mendes, pastor Mendes, também assinou. Então aí, faltando uma assinatura, a princípio já meio se encaminhando para que o vereador Adilson Apolinário também assine. Então, vai dar a entrada logo, logo. E aí, o pessoal não tenha dúvida que a comunidade vai botar pressão. Vão estar acompanhando o trabalho lá. A gente sabe que tem muita gente que se inteira dos assuntos e está buscando saber o que está acontecendo lá no Legislativo Lajeano. Então, com certeza o pessoal estará lá. Beleza? Olha, quero mandar um forte abraço aqui para o pessoal lá no bairro São Luís Centenário, né? Aqui na região, né? Região ali de São Luís Centenário, Santo Antônio. O pessoal enviou para a gente aqui algumas imagens. Algumas imagens de como está a situação lá. Realmente está horrível, né? Está horrível. E daqui a pouquinho a gente vai estar passando ali para a produção para repercutir aqui e mostrar para você como está aquela região do bairro São Luís Centenário, Santo Antônio, aquelas imediações ali, né? Indo lá para o bairro Araucária. Realmente uma situação complicada. Ontem um caminhão ali quase sumiu no meio do barro, né? Quase sumiu ali nos atoleiros que se formaram naquela região. Então, o presidente Lucas Branco também está com as duas mãos na cabeça. Ela não sabe mais o que dizer para o povo, não sabe mais o que vai fazer. Então, a gente torce aí para que as coisas deem certo, mas o pessoal do bairro lá está realmente indignado. Claro que, como disse ontem aqui o nosso amigo Célio Andrade, para fazer o omelete tem que se quebrar os ovos. Mas, da forma que está ali, o povo já está angustiado, já está abalado. O pessoal já perderam aí a vontade de continuar tendo paciência, infelizmente. Então, daqui a pouquinho você vai ver aí imagens do bairro Centenário como está hoje. Ontem à tarde, devido ao mau tempo, devido à chuva, então o negócio piorou ali, né? O negócio piorou e foi realmente, foi feia a coisa. Não dá para estar falando muito aqui, não dá para julgar, porque às vezes sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem uma desculpa, mas a gente sabe que não é fácil. Vamos, então, dando sequência aqui, mandar um forte abraço, mandar um forte abraço aqui para o meu amigo Diego Leonardo Belé, que é instrutor ali na autoescola CFC Lajiano Belé. Logo, logo estará aqui com a gente para falar um pouquinho de alguns trâmites para você que precisa renovar a sua habilitação, você que precisa fazer a sua habilitação, o seu filho quer fazer a habilitação, sua esposa. Então, fique atento aí que a gente vai estar conversando com o pessoal do CFC Lajiano e vamos trazer aqui algumas promoções que eles fazem lá. E nada melhor que você ter pessoas de confiança na hora de você procurar fazer a sua habilitação. Então, o pessoal que vai tirar a primeira habilitação tem algumas dificuldades, tem que procurar autoescola e com profissionais gabaritados lá. Nós temos uma turma boa lá agora também, reforçando a equipe do CFC Lajiano. Está lá o Paulo Correia, que é também do nosso grupo de reservistas aí, os guerreiros de 96. E ontem o Belé esteve me fazendo uma visita na minha casa. Agradeço pela visita, chegou lá na hora do almoço e depois eu acho que ficou com vergonha e não quis ficar para almoçar. Mas pode almoçar, não tem problema. Acho que é porque ele viu que sou eu que faço o almoço, ficou com medo. A verdade é essa, acho que ficou com medo. Olha, os tais dos javalis, os javalis ainda são motivo aí de muita conversa, ainda são motivo de reuniões e aconteceu aí uma reunião para mostrar alguns caminhos. E teve um senhor aí que apresentou uma gaiola, onde ele já pegou aí, parece que em uma semana ele pegou uns 80 javalis. E ele esteve mostrando para o pessoal, reunião realizada pela Polícia Ambiental e Sindicato Rural e discutiu aí métodos de combate ao javali. E um produtor que teve uma perda de 70% da sua produção, perdeu aí para os javalis, né? Há cinco anos ele utiliza uma gaiola para capturar esses animais. Hoje ele tem mais de 30 gaiolas instaladas na sua propriedade e só em um final de semana, é, em um final de semana ele prendeu aí, capturou 80, 80 javalis. O relato feito pelo produtor rural Geraldo Vieira de Lages traz um alento para o combate ao javali que tem devastado as lavouras da Serra Catarinense ao oeste do estado. As ações na prioridade dele, na coxilha rica, ocorrem há cinco anos e Vieira considera que hoje o animal está sob controle. Então ele tem aí 30 gaiolas e ele mostrou para o pessoal ali, parece que até o custo dela é em torno de 200 reais e ele faz ali na, faz lá na sua propriedade mesmo. Então, estiveram presentes aí o deputado Gabriel Ribeiro, o secretário da Agência Regional de Desenvolvimento, nosso amigo João Alberto Duarte, eles estiveram também e conversaram aí com o Rogério Peninha Mendonça, deputado federal do PMDB, que se comprometeu a levar para, levar o tema para discussão na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Então, bacana, tem que levar mesmo discussão para colaborar aí com, achar um caminho, né, para colaborar com os produtores. Então, também em contato com o senador Dário Berger, ele afirmou que irá pensar numa proposta para alterar a atual legislação de modo a facilitar a caça. E cada vez maiores os javalis, né, tem imagens aqui, a gente vê também. E olha só, o abate de javalis na Serra Catarinense, em 2011 foram 60, já em 2012, 246. Em 2013, 732. Em 2014, 1438. Em 2015, sem contabilizar dezembro, foram 998 javalis. Então, infelizmente, infelizmente, vão ter que ir para a bala, meu irmão. Já era para vocês, seus javalis. Já era para vocês. Vocês vêm se só incomodar aí, mano. Vêm se só incomodar aí, então. Vão arrumar para a cabeça, seus javalis. Realmente, os animais aí estão assustadores. Tem uns javalis aí que parecem um dinossauro gigantesco mesmo. Meu Deus do céu. Então, a gente vai trazendo essas informações para você em relação aí aos javalis. Que estão tomando conta aí das lavouras. Estão quase expulsando os moradores. Parece que fizeram uma facção. Fizeram uma facção. E eles ainda dizem vitória na guerra. É, ainda dizem vitória na guerra. Quando eles dão uma dor de cabeça aí para o proprietário. Então, eles estão realmente tomando conta das fazendas. Estão invadindo tudo. Esses bichinhos aí. Esses bichinhos fortes, hein? Olha só. Tem também uma situação. Tem uma situação lá no bairro Araucária. Uma situação aí que não está... Não está de acordo aí com o que foi prometido para a comunidade. Olha só. Eles estão pedindo auxílio para que divulguem a rua Agostinho de Oliveira Córdoba, no bairro Araucária. Com as chuvas, por conta do esgoto entupido, essa rua, a água não tem por onde ir. Acaba invadindo as casas e, consequentemente, trazendo transtorno aí para os moradores. Então, gostaria muito que divulgasse essas imagens, pois sei do respeito da imprensa aqui em Lages. Não, realmente, a imprensa aqui em Lages, ela faz o seu trabalho. Muitas vezes aí, até sai mal falado, sai mal visto, mas tem muita gente boa nesse processo aí. Assim como também tem gente que não faz jus a tudo aquilo. Mas, beleza. E também aqui, o centenário não é diferente. A situação do barato do centenário, onde eu falei para vocês aí do caminhão que quase sumiu aí num buraco. Daqui a pouquinho a gente vai estar passando as imagens, ok? Então, eu vou pedir para o Miller aí para a gente fazer um breve intervalo. Eu tenho uma ligação importante aqui para retornar. Deve ser algum assunto também para compartilhar com você, amigo internauta. Então, se puder fazer isso por mim, produção, eu agradeço. Se eu, amigo internauta, continue com a gente que eu volto já. Nesta quinta-feira, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e vai intensificar as áreas de instabilidade sobre o sul do Brasil. Vai ser um dia bastante abafado, com sol aparecendo e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde nos três estados. Pode chover forte em áreas localizadas. E apenas no norte do Paraná, o tempo fica mais instável com chuva também pela manhã. A mínima prevista de 19 graus em Curitiba, Porto Alegre terá máxima de 34 graus e máxima de 32 graus em Florianópolis. Nos próximos dias, o sul do Brasil terá mais chuva. Os volumes serão altos, especialmente no estado do Paraná e há risco de alagamentos na região. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. É, eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs que estão nos acompanhando em nosso programa Momento de Fé, nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Eu quero saudá-los, desejando que a graça do Pai, o amor do Filho, a comunhão do Espírito Santo, as bênçãos de Nossa Senhora, estejam sempre com vocês. Vamos ouvir, meditar, partilhar o Evangelho que a Igreja celebra no dia de hoje. O Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, que contém um ensinamento muito bonito para a nossa vida. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam passar ou atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu de novo, Não, Pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Esta mensagem do Evangelho de São Lucas que nós ouvimos nesta quinta-feira tem conteúdos muito importantes para o nosso discernimento espiritual e para o nosso modo de viver a fé. Primeiro, a história que Jesus conta, o rico e o pobre. O rico não tem nome. Ele tem tudo nesta vida. Faz festas, tem vaidade, tem muitas riquezas. Ele morre e foi enterrado. E diz que ele vai para um lugar de tormentos. O pobre, por sua vez, era cheio de feridas, não tinha nada. Apenas os cachorros que eram amigos. Ele tem nome. Os pobres para Jesus tem nome. Lázaro. Ele vai para o céu, para junto de Abraão. Com esta mensagem evangélica, Jesus está ensinando aos seus e também criticando aqueles para os quais é dirigida esta parábola, os fariseus. Os fariseus diziam muitas coisas, mas não conseguiam viver a sobriedade. Utilizavam a religião para ter privilégios e para condenar e excluir as pessoas. Sobretudo os pobres, aos quais Jesus veio salvar, libertar e colocá-los como protagonistas, personagens da salvação e do mistério insondável de Deus. Outra coisa importante nesta passagem, irmãos e irmãs, é a tentativa do rico de que alguém do céu, junto de Abraão, viesse se comunicar com aqueles que continuavam na terra para que mudassem e se convertessem de vida. O ensinamento que Jesus diz é, se não escutam os vivos, tampouco poderiam escutar os mortos. E uma dimensão muito importante, irmãos e irmãs, para aqueles que às vezes ficam perturbados com os que partiram, se estão em situação de sofrimento, de tormento, de angústia, não é possível a comunicação com os mortos, a partir desta passagem, a não ser através de Jesus ressuscitado. De fato, nós rezamos pelos nossos entes queridos, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da comunhão dos santos. Os próprios santos e santas que nos enviam graças e milagres, eles agem através de Jesus ressuscitado. Não é possível a comunicação com os mortos. Eles ressuscitaram, eles estão junto de Deus. Deus olha por nós e nos suplica um novo modo de ser, de crer, de agir, de viver a economia. O que adianta ter tudo nesta vida? Viver o mundo de prazeres, vaidades, mas não viver o serviço, a gratuidade, o bem-querer, o perdão, a alegria? Irmãos e irmãs, convertamos-nos enquanto é tempo. Os bens que nos foram dados são para termos dignidade e ajudarmos na sensibilidade, na compaixão, na misericórdia, toda a sociedade a ser melhor. A campanha da fraternidade está aí. Casa comum, nossa responsabilidade. Cuidar da natureza, agir em comunhão com todos os poderes instituídos, com todas as religiões, para o cuidado com a natureza. A terra é de Deus e nos foi dada por empréstimo e para que nós a deixemos melhor para os nossos filhos e filhas, para os nossos descendentes. O evangelho de Jesus nos provoca, nos transforma, faz com que nós saiamos de nós mesmos para sermos pessoas melhores. Vamos continuar convertendo-nos, irmãos e irmãs, como pessoas, famílias, comunidades e com toda a sociedade. Que Deus e Maria Santíssima nos auxiliem nesta missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até amanhã. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se liga. Sete. Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Está tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Com certeza, galera de Imagem TV, beijo para vocês. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Imagem TV, tamo junto. Um beijo para todos vocês. Alô, galera, aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E a gente também está ligado aqui no Imagem TV, o seu canal na internet. Oi, pessoal, estamos aí com vocês na Imagem TV. É isso aí, canal da internet. Descubra paisagens de tirar o fôlego. Descubra praias incríveis como essa. Descubra como é ver a neve pela primeira vez. Descubra aventura, adrenalina e os esportes radicais. Descubra a vida no campo, outras culturas. Descubra as melhores festas. Ai, Rose! O lugar mais relaxante do mundo. Descubra toda a diversão. Descubra atrações que vão deixar você sem palavras. Descubra a emoção de visitar um lugar assim. Descubra. 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 Descubra Santa Catarina. São tantas opções que cada escolha vira uma descoberta. Governo de Santa Catarina. O programa Na Boca do Povo na sua Imagem TV. Olha só, interessante, não sabia disso, mas hoje, hoje é o dia do cinegrafista. E o pessoal tá mandando os parabéns aqui no grupo da imprensa, mandando os parabéns aqui a todos os cinegrafistas. Quero mandar um forte abraço aí especial pro nosso amigo Alex Miller, grande cinegrafista aí do SBT. Ele que é irmão do nosso Raival de Miller. Olha aí. Ah, você também é. Ó o Miller aqui, ó. Ficou, ficou magoado. Então, parabéns pra você também, Miller. Você é cinegrafista, produtor, é repórter, você é tudo. Então, dia do tudo também aí é o Miller. Mas então, parabéns pra você, Miller, que é cinegrafista. Parabéns pro Alex Miller. Parabéns pra todos aí da imprensa. Não só aqui de lá, mas de todos os cantos aí do Brasil, do mundo. Então, o dia do cinegrafista, o pessoal aí que faz um trabalho bacana. Tem uns aí que já, alguns que arriscam a própria vida e alguns que até já perderam a vida aí em serviço, né, em trabalho. Então, é um serviço que a gente sabe que é de grande importância porque as notícias chegam em rede nacional através também do trabalho do cinegrafista. Então, parabéns a todos. Hoje, 25 de fevereiro, dia dos cinegrafistas e operadores de câmera. Parabéns a todos pela determinação e profissionalismo. Então, abração aí pro Alex Miller e também pro Miller e pra todos os outros aí. Mandar um forte abraço pro grupo da imprensa. Esse grupo da imprensa tem hora que fecha o tempo aqui, não dá nem pro cara... É, tem hora que entra numa discussão meio fervorosa. Então, um abraço aí aos cinegrafistas, um abraço pra todos do grupo Bons e Velhos Amigos e também os Guerreiros de 96, nossos amigos reservistas aqui. O pessoal só manda áudio, não tem condições de abrir áudio aqui porque estamos no ar, estamos ao vivo e de repente vocês falam coisa que não pode sair aqui, meu irmão. Então, depois eu vou estar analisando os áudios e se for coisa que possa ser dito e declarado, aí a gente fala, beleza? Então, vamos lá. Temos aí a situação dos javalis, nós temos imagens pra compartilhar com você e também da Rua Fredolino Varela, no bairro Centenário. Não sei a qual que chegou primeiro aí, mas a hora que tiver na tela... Opa, tá aí, ó. Rua Fredolino Varela, bairro Centenário. Bairro Centenário, situação complicada, caminhão ali, isso que a rua é calçada, rua pavimentada. Então, ali no meio do calçamento, um atoleiro, um atoleiro que quase engoliu esse caminhão ali, ó. E o pessoal lá do bairro Centenário e do bairro Araucária estão mandando as fotos pra gente. Então, os moradores sabem que tá complicado e olha aqui o relato. O problema não está na demora que se arrasta há três anos. Na véspera de Natal, a empreiteira chegou a mandar correspondência pedindo um pouquinho de paciência. Paciência, mas como pediram um pouquinho, ela já acabou. Né, então, vão pedir mais paciência aí. Paciência, paciência e a solução onde estará. Caramba, meu, olha só. Risco de tombale. E aí um veículo também, como diz o pessoal aí, afocinhado. Veículo afocinhado. Olha, vira um rio, né? Vira um rio, ó. Então, apesar das promessas, o drama continua no Araucária. Pessoal aí que mandam pras redes sociais as fotos e pedem aí o apoio de toda a imprensa na divulgação. Então, tá aí. Essas imagens mandadas aí pelo pessoal do bairro. Que realmente complicadíssima a situação ali. Até em frente a um salão, né? Em frente a um salão de beleza. É. Do Giuseppe. Giuseppe Cabeleireiro. É, tá aqui, ó. Dá pra ler aqui. Giuseppe Cabeleireiro. Complicada essa situação, hein? Complicadíssima. E fazer o quê? E também nós temos imagens aí dos javaleus. Já valeu? Meu dinheiro já valeu? Não achou o javali? Não achou o javali, hein? Tá. Então, é melhor a gente continuar aqui e depois nós achamos aí a do javali, então. Porque aí eu tenho que procurar novamente por onde chegou a do javali. Ok? Então, não se afrinja, se acalme aí. Hoje é dia do cinegrafista, hoje é dia do operador. Então, fique tranquilo. Não precisa ficar bem louco aí. Não se estresse. Né? Você que não conhece aqui o estúdio da Imagem TV, venha conhecer pra você ver o desespero que esse homem fica ali na casinha dele ali, fica acenando, fica gritando e a gente aqui tem que disfarçar que não ouviu. Parece que é um ponto eletrônico. Olha aí, ó. No centro? No centro. O que que é o destaque ali? O lixo? Ah, o caminhão não passou ainda. Aí, tira antes do caminhão passar. Aí, é claro que o lixedo vai estar ali. Não, realmente aí, ó. O centro, o pessoal também faz o que quer, né? Também faz o que quer. Tá no portal do Milton Barão? Ah, tá aí, ó. O lixo no centro. Olha, as gaiolas, as gaiolas e fotos aí dos gigantescos javalis, tem imagens aí no portal da Olivete Salmória, portal da Olivete Salmória, eu vejo aqui as imagens, o pessoal conhecendo ali a armadilha, né? A armadilha aqui, eu tô vendo o pessoal da Polícia Ambiental, tá ali o deputado Gabriel Ribeiro, é, o pessoal ali, o prefeito Padre Edson dos... Serro Negro, né? Coronel Turíbio, todo mundo ali conhecendo a... A jaulinha do... Que pega javali. E tem mais imagens aqui, meu Deus do céu, dá medo se eu vejo um javali desse, eu infarto, minha gente, infarto. Javali aí que tá, tão tomando conta, né? Tão tomando conta da... Das fazendas aí, tão expulsando os proprietários. Uma gangue de javali aí, uma facção. Tem o pai, tem o tio, como acontece? Olha aí, ó. Esse ali já tá tudo esfolado, deram um couro no bicho, velho. Deram um couro, apanhou. Meu Deus. O javali, esse aí, um javali desse aí deve pesar uns 300 quilos quase. Meu Deus. E aí, a armadilha, né? A armadilha que foi bolada aí pelo proprietário do... O proprietário aí de uma propriedade rural, ele acabou tendo que improvisar e foi fazendo, foi fazendo. Ele já fez umas 30 e tem dado certo. No final de semana, ele capturou aí 80 javalis. E aí, ele esteve mostrando, tanto pro deputado Gabriel, pras autoridades militares ali, as autoridades que cuidam dessa parte ambiental. E parece que tem dado certo. Então, periga vingar. Vai vender bastante. As gaiolas que prendem javalis. Então, na reunião que foi realizada aí pela polícia ambiental, pelo sindicato rural, pra discutir os métodos de combate ao javali. Então, esse produtor que perdeu mais de 70% da sua produção para os javalis, há 5 anos ele utiliza essas gaiolas pra captura do animal. Então, hoje ele tem mais de 30 gaiolas instaladas na sua propriedade e em um final de semana ele chegou a capturar 80 animais. O proprietário é o senhor Geraldo Vieira, de Lages, que traz aí uma alternativa, mais uma opção no combate ao javali. Que é considerado hoje o grande inimigo do produtor rural. Ele chega mesmo e vai devastando. E aí, o deputado Gabriel Ribeiro disse que conversou com o deputado federal, o Rogério Peninha Mendonça, do PMDB. E o deputado se comprometeu em levar o tema para a Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados. Ainda essa semana, hein? E também ele fez contato aí com o senador Dário Berger, que também irá ajudar aí na elaboração de uma proposta que colabora aí principalmente em relação ao que é previsto na legislação, né? Então, para facilitar aí a caça. E talvez os dias dos javalis estejam contados. Beleza. É isso aí. Olha, nós temos que encerrar o programa mais cedo. Eu tenho um compromisso aí. É um compromisso. Já conversei aqui com o chefe. Ele liberou porque hoje é dia do cinegrafista e também dos operadores de câmera. E aí ele vai comemorar. Ele vai comemorar. Ele está feliz da vida. Então, liberou aí para que eu encerre um pouquinho mais cedo. Não, brincadeira. Estou brincando aqui. Acabei de deixar a minha mãe no médico agora. Minha esposa está junto com ela. E eu tenho que ir lá buscá-las porque está sob efeito de medicamento. Então, tem que ir lá buscar para levar para casa. Mas beleza. Faz parte. O importante é que está tudo bem. Então, só para encerrar aqui de tudo isso que a gente falou, eu vou retornar aqui no Campeonato Catarinense para trazer aqui a tabela, a tabela, a classificação do Campeonato Catarinense. Hoje, liderado pela Chapecoense com 19 pontos, seguido aí de Criciúma com 14, internacional de Lages em terceiro com 12 pontos. Aí depois, Brusque em quarto com 9, Havaí quinto com 8 pontos. Metropolitano também 8 pontos. É o sexto. Joinville só em sétimo com 7 pontos. O Figueira com 5, Guarani da Palhoça 4, Camboriú o último colocado com 3 pontos. Hoje, isso pode mudar porque o Havaí joga com o Figueirense. O Havaí, vencendo o Figueirense, pode ir a 11. Então, só assume a quarta colocação. Ainda continua atrás do Internacional, mas aproxima. Então, para o Internacional, o ideal seria hoje uma vitória do Figueira. Aí o Figueira iria a 8 pontos, ficando ali na briga pelo quinto lugar com o Havaí. E também ali o Metropolitano, que tem 8 pontos. Então, para o Inter ficar um pouquinho mais tranquilo. Era bom que desse Figueirense hoje. Então, a sétima rodada se completa com o jogo Havaí e Figueirense. Sétima rodada é essa que teve início na semana passada, na quarta-feira, com a vitória do Criciúma 5x3 em cima do Camboriú. E também a Chapecoense vencendo o Metropolitano por 3x0. Isso na semana passada. Então, teve time que saiu na frente, já saiu com... Foi Criciúma e Camboriú tiveram aí o fechamento da rodada antes. Então, depois, já na sétima rodada, Brusque e Guarani da Palhoça. O Brusque venceu por 1x0. O Inter de Lages empatou com o Joinville em 2x2. E hoje jogam Havaí e Figueirense. Então, está aí. A artilharia do Campeonato Catarinense. Ainda o Isaac. O Isaac, que se estivesse jogando ontem, se estivesse jogando ontem, fazia festa naquela defesa do Jack. Fez falta ontem o Isaac. Não fez falta em relação a quem o substituiu. Cumpriu o seu papel ali. Cumpriu o seu papel e o Romarinho meteu dois gols lá. Cumpriu bem o papel de substituir o Isaac. Mas se o Isaac estivesse lá... Então, aí ficou complicado, acho que, para o Valdo Bacabal. Não sei se caberia o Isaac com o Romarinho, mas o Valdo Bacabal ontem jogou para o Joinville. Me desculpa aqui, mas essa é a real. Beleza? Então, tá. Nós vamos seguir a vida, vamos em frente. E tem compromisso agora. Agradecer a sua participação, amigo internauta. Agradecer a sua companhia. Agradecer a compreensão do meu chefe, Raival de Miller, que me liberou mais cedo. E eu tenho esse compromisso para cumprir. Mas amanhã, nós estamos de volta para fechar a semana aqui na sua Imagem TV com o programa Na Boca do Povo. Que vem aí com algumas novidades. A grade da Imagem TV vem com novidades aí para o mês de março. Aguarde, vá acompanhando e você vai ver que bacana que vai ficar aí com opções e novas opções dentro da programação. E um pessoal aí bacana, um pessoal aí que manja muito de informação, jornalistas, experientes. Vem um pessoal muito bom aí para fazer parte da grade da programação da Imagem TV. E você aqui não perde nada. Nós voltamos amanhã com o programa Na Boca do Povo. Obrigado a todos e até lá. Nesta quinta-feira, uma nova frente. A gente fria avança pelo Rio Grande do Sul e vai intensificar as áreas de instabilidade sobre o sul do Brasil. Vai ser um dia bastante abafado, com sol aparecendo e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde nos três estados. Pode chover forte em áreas localizadas. E apenas no norte do Paraná, o tempo fica mais instável com chuva também pela manhã. A mínima prevista é de 19 graus em Curitiba, Porto Alegre terá máxima de 34 graus e máxima de 32 graus em Florianópolis. Nos próximos dias, o sul do Brasil terá mais chuva. Os volumes serão altos, especialmente no estado do Paraná e há risco de alagamentos na região. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. É, eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs que estão nos acompanhando em nosso programa Momento de Fé, nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Eu quero saudá-los, desejando que a graça do Pai, o amor do Filho, a comunhão do Espírito Santo, as bênçãos de Nossa Senhora, estejam sempre com vocês. Vamos ouvir, meditar, partilhar o evangelho que a igreja celebra no dia de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, que contém um ensinamento muito bonito para a nossa vida. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai, Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu de novo, Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Esta mensagem do Evangelho de São Lucas, que nós ouvimos nesta quinta-feira, Tem conteúdos muito importantes para o nosso discernimento espiritual e para o nosso modo de viver a fé. Primeiro, a história que Jesus conta, o rico e o pobre. O rico não tem nome, ele tem tudo nesta vida, faz festas, tem vaidade, tem muitas riquezas. Ele morre e foi enterrado. E diz que ele vai para um lugar de tormentos. O pobre, por sua vez, era cheio de feridas, não tinha nada. Apenas os cachorros que eram amigos, ele tem nome. Os pobres, para Jesus, tem nome. Lázaro. Ele vai para o céu, para junto de Abraão. Com esta mensagem evangélica, Jesus está ensinando aos seus, E também criticando aqueles para os quais é dirigida esta parábola, os fariseus. Os fariseus diziam muitas coisas, mas não conseguiam viver a sobriedade. Utilizavam a religião para ter privilégios e para condenar e excluir as pessoas. Sobretudo os pobres, aos quais Jesus veio salvar, libertar e colocá-los como protagonistas, personagens da salvação e do mistério insondável de Deus. Outra coisa importante nesta passagem, irmãos e irmãs, É a tentativa do rico de que alguém do céu, junto de Abraão, Viesse se comunicar com aqueles que continuavam na terra, Para que mudassem e se convertessem de vida. O ensinamento que Jesus diz é, Se não escutam os vivos, tampouco poderiam escutar os mortos. E uma dimensão muito importante, irmãos e irmãs, Para aqueles que às vezes ficam perturbados, Com os que partiram, se estão em situação de sofrimento, de tormento, de angústia, Não é possível a comunicação com os mortos, A partir desta passagem, A não ser através de Jesus ressuscitado. De fato, nós rezamos pelos nossos entes queridos, Através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, E da comunhão dos santos. Os próprios santos e santas, Que nos enviam graças e milagres, Eles agem através de Jesus ressuscitado. Não é possível a comunicação com os mortos. Eles ressuscitaram, eles estão junto de Deus. Deus olha por nós, E nos suplica um novo modo de ser, De crer, de agir, de viver a economia. O que adianta ter tudo nesta vida? Viver o mundo de prazeres, vaidades, Mas não viver o serviço, a gratuidade, o bem-querer, o perdão, a alegria? Irmãos e irmãs, convertamos-nos enquanto é tempo. Os bens que nos foram dados, São para termos dignidade, E ajudarmos na sensibilidade, na compaixão, na misericórdia, Toda a sociedade a ser melhor. A campanha da fraternidade está aí. Casa comum, nossa responsabilidade. Cuidar da natureza, Agir em comunhão com todos os poderes instituídos, Com todas as religiões, Para o cuidado com a natureza. A terra é de Deus e nos foi dada por empréstimo, E para que nós a deixemos melhor, Para os nossos filhos e filhas, Para os nossos descendentes. O evangelho de Jesus nos provoca, Nos transforma, Faz com que nós saiamos de nós mesmos, Para sermos pessoas melhores. Vamos continuar convertendo-nos, Irmãos e irmãs, Como pessoas, famílias, Comunidades e com toda a sociedade. Que Deus e Maria Santíssima nos auxiliem nesta missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até amanhã. Amém. 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 Amém.